Aquele cerimonial que sempre chama a atenção, esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades. Toca mais à frente. Só tiro de meta. Futebol na gol, aqui a emoção. Magazine Luiza, ventilador e ar-condicionado, é aqui. Conseguiu trabalhar bem. Experimentou! Camisa 88. Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes. Está marcada a falta. Dá um chocão para o ataque, o torcedor não gosta. Veja ele aí. Tenta a bola. Arrumou. Recebeu. Botou na frente. O juiz olhou para o relógio. Chapita! Chapita!